Conheça o aplicativo que irá te ajudar a aprimorar o seu conhecimento escolar. Aqui nesse aplicativo tu poderás simplesmente perguntar tudo aquilo que você precisa. Estamos falando do Compilot, que é nada mais nada menos que uma ferramenta da Microsoft, que poderá te ajudar nas suas tarefas mais difíceis como organizar trabalhos escolares, fazer pesquisas rápidas acerca de um determinado tema, e também é capaz de criar imagens usando a inteligência artificial. Por exemplo, eu irei te mostrar uma imagem que eu criei usando essa ferramenta, e a vantagem dessa ferramenta é que ela é gratuita. Permita-me antes me apresentar, aqui falam com o Dércio do canal Tudo A Ver Digital, o canal que tu irás aprender como dominar melhor o seu computador assim como o seu celular. E também eu dou tutoriais de como usar cada aplicativo e também explico como resolver certos problemas que envolvem o mau funcionamento dos seus dispositivos. Mas antes de eu explicar como usar o Compilot, peço antes que subscreva-se ao nosso canal e convida aquele amigo que gosta desse tipo de conteúdo para curtir. Para obter o uso dessa ferramenta da Microsoft, tu pegas no seu celular, entras na Play Store e de seguida clica na barra de pesquisas e pesquise por Compilot. Depois de ter pesquisado, clica nesse ícone e baixa o aplicativo. Mas lembre-te que essa ferramenta não é um navegador, por isso que não vai te mostrar resultados sensíveis ou opções de baixar mídias ou aplicativos. Bem como havia dito, essa ferramenta é um chat por inteligência artificial. Além do próprio aplicativo, também tem a versão online que tu podes usar tanto no seu celular assim como no seu computador. E para fazer isso, basta entrar no seu navegador e pesquisar por Microsoft Compilot e clicar no primeiro resultado. Logo de seguida, tu serás redirecionado diretamente ao Compilot e assim tu poderás perguntar aquilo que você bem quiser. Mas também nas versões mais recentes do Windows, essa ferramenta já vem disponível diretamente no seu navegador. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever ao canal, deixar um like no vídeo e sempre voltar para consultar mais conteúdos interessantes no nosso canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.